E como não ficar abalado, né? Porque não é uma coisinha, foi uma carretinha que na verdade isso aí é uma borracharia móvel que ele usava para trabalhar, para ir atender, quando era por exemplo caminhão, serviço longe, então ele usava e trabalhou muito para montar essa borracharia móvel, aí vem aí os mão de macaco e parece ali um homem mais velho e um jovem, entram na borracharia e levam o equipamento dele e tudo isso pelas imagens dá para perceber que parece que já foi planejado, eles vêm direto no local, lá arrombam o portão e entram. O empresário está aqui ao meu lado, Silvio, abalado, chateado, com toda razão, a gente conversava aqui e disse que está cansado de tudo isso porque trabalha muito e o senhor pegou um prejuízo como esse que não é fácil de se reerguer porque é muito dinheiro, né? Boa noite. Boa noite. É, não é fácil, né? É muita tristeza para um dia só. De repente você chega na porta da sua borracharia, você se depara com ela aberta, escancarada e a sua borracharia móvel de onde você tira o sustento diariamente não está. E aí? Aí a gente vai procurar onde? O senhor disse, inclusive, que quando chegou lá, só acreditou que um dos seus sócios havia pego a borracharia para prestar algum serviço, né? No início, essa foi a impressão que o senhor teve. Mas quando ele olhou nas câmeras, veio então a decepção de ver essas imagens que nós estamos vendo aí. Exatamente. Eu, a princípio, imaginei que algum dos dois sócios que trabalham com a gente tivesse pego a carretinha para fazer algum tipo de serviço mais cedo, né? Mas aí, quando chegou os outros dois, que eles me disseram que nenhum tinha pego a carretinha e a gente falou, então, fomos roubados, né? Aí fomos puxar as imagens, né? Puxamos as imagens e tivemos aí essas imagens que você vê aí. Ô Fred, oi Silvio. Essa triste realidade. O senhor está bom, meu senhor. Não está bom não, né, meu filho? Estou vendo que o senhor está até emocionado aqui no nosso programa. É. Não, meu filho, mas a Maria... Não é fácil, não. Não, mas... Ó, Deus abençoa tanto esse programa que o senhor não faz ideia, viu? Deus já está abençoando esse assunto aqui, nossa, que nós estamos conversando. Deus já está glorificando. Amém. Ô Fred, e o senhor também. O senhor acha que esse povo já estava de olho no senhor? Já sabia? Já tinha um esqueminha ali programado para roubar o senhor? Uai, Silvio, eu acredito que sim. Provavelmente eles tenham feito tipo um planejamento antes de entrar lá e pegar. Porque ele foi diretamente no ponto, né? E outra, ele foi no carro, Silvio, que já tinha um engate, né? Exatamente. Se ele não fosse para pegar essa borracharia móvel, possivelmente ele não tinha pensado nisso. Mas a gente percebe ali, ó. Chegam... Silvio, parece um menino. Você está vendo que está com um homem lá? E a gente acelera a imagem, Fred, isso aí, mas eles estão andando normalmente. Estão na maior tranquilidade, eles sabem disso, eles desengatam, ó, a carretinha que é essa borracharia móvel, onde tem todos os equipamentos, que o empresário demorou para montar, Silvio. Ele está dizendo aqui para mim que demorou, porque é tudo caro. Isso. E essa borracharia móvel aí, Silvio, é o ganha-pão dele, sabe por quê? Quando ele pega serviço lá na BR, que o caminhão fura o pneu, não tem como o cara ir lá na borracharia dele, não. É ele que tem que ir lá no local. O senhor desconfia de alguém? O senhor tem alguma pessoa assim de desconfiança? Não precisa se eu falar nome, não. Só se o senhor tem. Não, eu não tenho suspeito. Na realidade, eu não tenho. Olhando aquelas imagens lá, pode encher a tela para nós, por favor? As imagens... Essas imagens aí, o senhor chega a reconhecer, de repente, um cliente ou alguma pessoa que costuma ir lá na loja, alguma coisa assim, na borracharia? Não, não tenho suspeito. Não dá para reconhecer, né? Não dá para saber. Silvia, é muita maldade, Silvia. É muita maldade que eu penso aqui, ó. O rapaz veio aqui no Cidade Alerta, é o ganha-pão dele, Silvia. É o ganha-pão. Ele diz que isso aí é de onde ele tira o dinheiro. Ô, Fred, sabe o que eu estou pensando aqui? Como é que a gente pede ajuda agora ao vivo para esse homem? Eu, ó, eu posso te dizer? Isso aí não é equipamento fácil, não tem em todo lugar, não. Não é isso? É. Não é fácil de encontrar. Eu sou um dos pioneiros nesse ramo de borracharia móvel. Então, Silvia, fica fácil, porque se de repente... Olha como que o trabalho era feito, ó, Silvia, tá vendo? É, a primeira coisa que o bandido vai fazer é pintar aquele nome ali, né, gente? Pois é. Tirar aquele nome que está escrito ali. Mas você vai reconhecer. E outra coisa, qualquer uma que você perceber que você vira aí pela rua, ou numa BR, dá uma ligadinha para a polícia. Se tem esse telefone também, já anota aqui o telefone. Colocou até a Rotam denúncia. É. Tem o telefone da Rotam. Silvia, outra coisa, ó, a família, se alguém guardar essa carretinha em algum lugar, chama a polícia, é roubada. Ela é furtada. Você pode ligar para o 190. O senhor registrou a ocorrência, tudo certinho, não foi, meu rei? É sim, a gente fez a ocorrência, tudo legalzinho, tá tudo... Estamos aguardando agora, esperando as autoridades nos ajudar, é claro, né? Primeiro Deus. E vamos aguardar agora, ver o que Deus nos reserva, né? Silvia, tá dizendo que até para trabalhar ficou difícil, porque a cabeça não para. Não para no lugar, Silvia.